Aí RD, manda pra ela Eu vou pro baile da Colômbia Porque eu quero putaria Lá começa de noite E só termina de dia Alta checa, a chequinha Bota tudo na novinha Alta checa, a chequinha Bota tudo na novinha Alta checa, a chequinha Cê vem, como quem não quer nada Mas quer tudo Pede só joia, cara Ela quer luxo Tu chega mais perto Toma Cê vem, como quem não quer nada Mas quer tudo Pede só joia, cara Ela quer luxo Tu chega mais perto Eu te puxo Cê vem, como quem não quer nada Me mais Tota, tota, puta Tota, puta Tota, tota, puta Para Quando você senta o mundo Para DJ PM Fica solta e joga na minha cara Se o neurônio se deixa acontecer Sabe que você Tota, 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 tota Pensa num novinho tão bonito de se ver Sabe que é gostoso, ele provoca de maldade Cinco minutinhos sozinho, eu com você Te convenci que o melhor caminho é pra minha base Pé, 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 pé Esse é o DJ Belele, esse é o DJ L Mostra habilidade só você que vão Me dá senta, 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 senta Me dá senta, mão, 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 mão Pena num chão, não precisa não Vou te mostrar, pra pesa Vai RD, manda pra ela Pou na vinha safadinha, eu gostei muito de você Como faz pra OSD, começar com MTNC Eu tô te pedindo, tudo é diferente, vem pra cá pra sentir o meu nome Pensa num novinho tão bonito de se ver, e que é gostoso ele provoca de maldade Cinco minutinhos sozinho eu com você, te convenci que o melhor caminho é pra minha base Não vou namorar, vou comer toda amiga, porque ela quer me dar Seu olhar você já ouviu falar, eu sou o meu caralho Esse é o cabelinho, é o brabo da putaria Mas quando o DJ mandar, menina você desce Desce, oh desce, concentra na batida, o resto tu esquece Esquece, esquece Mas quando o DJ mandar, menina você desce Fica mais simples de interpretar Faz o fácil pra me dar, difícil eu recusar Eu só quero te comer, eu não quero te amar Faz o fácil pra me dar, difícil eu recusar Eu só quero te... Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar Passadeirinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Chegou um ave, senta de novo Vai se apaixonar num bandido periculoso Eu vou Passadeirinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Chegou um ave, senta de novo Vai se apaixonar num... Eu vou te esculachar É o pesadelo É o pesadelo É o pesadelo Vai RD, manda pra ela Agora vim a safadinha, gostei muito de você Como faz pra nós se ter Pra nós do MTNC Eu tô te pedindo Eu vou te pedir, peraí Vem cá pra sentir o... Vai RD, manda pra ela Amanhã sem carro No telefone topo Pro set novo do 2WI de... Acende a bomba que eu vou Tá sempre cheio de pupu É papo de Rony no shot Pra trás do braço Vai Duas de corola Eu tô acabando o foco No pote na rola RD dos pradinhos Só com a minha risada fica empolgado Vivo me ligando e pedindo mal Eu sou minha xereca, me satisfaz Fica na minha chota, eu boto com pressão Se machucar ou não para não Tô ficando cheio de tensão Soca na minha chota, soca na minha chota Soca na minha chota, eu fico da visão Soca na minha chota, soca na minha chota, soca na minha chota Soca na minha chota, eu fico da visão Vamo lá com a faixa rosa Eu sento em mim, vamo a minha chota Ah, pensando que eu passo frio Mas tô coberto de vagabundo 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 Vou eu, mais uma noite com essa gata Peguei esses que ele acende e apaga Tô rebolado, me maltrata Da vez que tu quica, minha mente trava Vou dar o nome pra essa roba Já que me leva a Marte, eu vou chamar de nada Foi eu, mais uma noite com essa gata Peguei esses que ele acende e apaga Só ela me vê que ela já vem de perna aberta Vem cá, pra me dar, brota sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando nela RD, quer foder com a de cabelo ou cacheada Fala que é suruba, onde vem as ruas Individualmente eu só consigo amar uma, 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 uma Vai vir o picante, vai vir o picante Filhada, 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 filhada Filhada, 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 fil A novinha do jacaré, tão soltinha igual arroz Médico 1, médico 2, médico 1, médico 2, então Desce a xerequinha em cima do meu cacete Gostou sim no azeite, gostou sim no azeite Gostou sim no azeite, gostou sim no azeite Gostou sim no azeite, gostou sim no azeite Ei piranha, tira o olho do estalão e são pros que ele é só meu, tá? Sobinha se decide pra quem tu quer ficar tanto Quer dar pra um pau preto ou pra um pau branco Sobinha se decide pra quem tu quer ficar tanto Quer dar pra um pau preto ou pra um pau branco A novia do jacaré, tão soltinho igual arroz, médico L.C. quer agir com seu cabelo? DJ Daniel Albuquerque Eu agir no modo fura, já entra e abre a bala, assim vem sushi O que é que nós é que nós vai fazer? Fala pra onde eu vou te levar Ando pro meu apê, ou o Marezias pra perguntar Onde quer conhecer? Fala no ouvido do PH Onde que eu vou te ter? Fala pra quando você quer me dar O que é que nós vai fazer? Fala pra Ah, vamos pro meu apê, ou o Marezias pra ver o mar Onde quer conhecer? Fala no ouvido do PH Ah, vai ter que descer, vou me segurar Sentir, não me engano Ah, não é só por você, a luz do luar E as estrelas todas a noite Ah, vai ter que descer, vou me segurar Eu sempre me acabo Ei, Mototag, eu quero que tu me leva E o barí de fato E aí